eu lembro que a gente conversou uma vez lá no programa do Antônio Tabet no salve e eu fiquei muito maravilhado com a senhora com a como que eu posso dizer com a sabedoria de dar a volta por cima porque tinha tudo para dar errado para ser muito difícil com certeza não foi fácil mas Lumena Aleluia hoje dá para dizer que foi um dos grandes nomes do que saiu ali do BBB dos últimos anos a senhora realmente está conseguindo fazer viver coisas muito bacanas imaginou e agora tá com esse lançamento está aí com um novo é um perfil né é um perfil no site de conteúdo adulto é a playboy do futuro é tipo isso é erotismo e sedução ou Lumena é tipo isso de cão é tipo isso de cão menino porque isso é para ressignificar a gente já significa no 360 né não que eu não saí da Bahia à toa eu falei meu Deus tô passando frio aqui em São Paulo rapaz um frio retado vambora me esquentar aí aí resolvi coletivizar aí por que não a me libertar né Chicão porque vamos combinar né que eu fui fazer terapia aqui em rede nacional né meu irmão e aí no carnaval eu recebi um belo de um convite assim muito especial de ser musa de uma escola de samba e ali menina eu falei eu ainda ali toda travada com vergonha de de me libertar dessas amarras que eu achava olha olha que B.O. olha que B.O. que eu achei na minha cabeça eu achava que para gente fazer uma jornada intelectual é pesquisadora no lado oposto a gente tem que se esconder tem que se velar tem que se aprisionar e só que não né eu acho que tava faltando um pouquinho desse respiro na minha jornada nessa nova jornada e aí tô me autorizando e o lançamento foi hoje até te agradeço a oportunidade de publicidade também e olha tem várias várias surpresinhas lá viu na plataforma 18 mais tá chique tá organizado babado é e é assim é uma é uma dúvida se se não quiser falar se a pessoa tiver que acessar para saber tudo bem mas é é nudez é erotismo qual qual é o teor desse conteúdo adulto de lumena aleluia na plataforma privacy se eu não me engano né é isso a gente iniciou com a praia que é nacional né é o nosso onlyfans brasileiro é o nosso onlyfans brasileiro menino é um mix de cada coisa viu chicão eu vou te mentir não mas nesse primeiro momento eu eu fui me empolgando com a garrafa de vinho né menino a idéia era só é a idéia só o que é um spoiler mas já que a gente tava no motel em cima de uma cama foi no motel foi no motel e aí tem mais surpresinhas lá tem surpresinhas mas na verdade na verdade não deixa de ser um processo artístico uma linguagem né o erotismo é tem tem vários vários lados né vários vieses e um deles é o processo artístico é o processo poético é a poesia bebê a poesia dos corpos é a poesia do olhar é a poesia ali da eu olha eu tatuei tá autorizado no meu bumbum para poder botar com exclusividade lá menino mas tatuou o que tatuou tá autorizado tá autorizado bem ali no meu bumbuzinho tem lá uns conteúdos lá tem imagem disso eu tá autorizado a gente tá compartilhando aos pouquinhos eu já tô até adiantando aqui é um spoiler é um spoiler coisa maravilhosa tá autorizado tatuado no bumbum então isso é genial isso não existe outro lugar do mundo é só no porra maravilhoso Lucas fazia o senhor tem uma questão para nossa querida Lumenna Claro Claro que tem que eu sou fofoqueiro e eu quero saber de valores né quero saber de valores assim que Lumenna para mim tinha que ter ganhado aí esse prêmio de um milhão e meio no Big Brother eu quero saber se ela vai conseguir ganhar esse prêmio se ela pretende faturar isso agora com a com esse com esse novo investimento quero saber quanto que custa né quero saber vamos falar de dinheiro Lumenna quero saber Boa Lu é do game hein já gostei agora é bom agora é bom então a gente fez um a gente fez um preço super bacaninha super acessível e a jornada a jornada de milhões no caso a minha jornada de centavos foi do BBB né agora a gente quer fazer a jornada de milhões aqui fora arrasou mas assim é claro tem tem uma tem a questão da monetização que é chique tem uma política de privacidade uma política de proteção também dos conteúdos de exclusividade a gente na moeda nacional a a gente estreou lá por coisa pouca o coisa pouca é um uma um valor de uma pizza de dois engradados um engradado de cerveja bom a gente não sobra pouco a língua sabe 79 79 não é 69 não é um pouco sugestivo né mas é não sei botou um sete lá para sair da coisa sugestiva 77 79 por mês é a pessoa que a gente a gente um dos nossos assuntos favoritos aqui no Central Splash é justamente esse esse site a galera que faz conteúdo para OnlyFans privacy é uma rapaziada que tá porra tá ganhando muito dinheiro a nossa uma das nossas melhores amigas a Suzy Cortes Cortes desculpa é o que ela fatura no OnlyFans ela é bilionária é um negócio extraordinário aí tem outras pessoas também a Pietra o próprio um colega seu não de confinamento mas de programa o ad bala e ele ele me deu uma entrevista assim que ele lançou o site de conteúdo adulto dele ele falou por porra eu não eu não ganhei depois do bebê a grana que eu ganhei é para fazer os meus vídeos sensuais é o pessoal vai atrás gosta muito tem interesse tem um público que está realmente muito empolgado e pela repercussão do seu Lumena eu tô vendo que daqui a pouco já não vai tá mais conversando com pobre aqui que já não vai mais aceitável no Central Splash tá me entendendo eu tô sentindo tô sentindo que a nossa última oportunidade aqui a gente é família hoje que me acolheu na jornada de centavos eu não vou autorizar na jornada milionária eu vou vou você me acolheu na jornada de centavos Oxente estamos juntão no corre e outra é assim eu acho que querendo ou não você fala uma coisa legal um trocadilho legal né antigamente os BBB saíam e o principal convite era para Playboy ainda tinha papel né era de papel de revista hoje a gente no mundo digital nessa era big data porque não trabalhar os algoritmos o engajamento no processo de de conteúdo adulto mas assim tá abrindo o meu coração num aspecto profissional foi importante também a gente fazer essa divisão do público né né porque o Instagram tem muita criança eu tenho um público adolescente muito grande que obviamente acompanha a gente por conta da moda do conteúdo de moda do conteúdo de humor do conteúdo de maquiagem de dancinha e aí querendo ou não chega um momento que é importante a gente fazer essa cisão essa ter essa responsabilidade mesmo né com a narrativa na no Instagram e tal e aí lá o conteúdo não chega a ser isso ainda nesse primeiro editorial né não tem fit eu para comigo mesma no processo de auto amor de sensualidade da minha né de lumena com lumena mas quem sabe aí né um segundo editorial fit de milhões que a gente dialogue converse outras jornadas ampli ampli os diálogos eu amei amei e assim eu vou ter que voltar no assunto aqui que é o nosso segundo assunto preferido nesse programa a gente ama falar de conteúdos adultos mas a gente ama falar de tatuagens no bumbum e eu fiquei fascinado né com essa informação por uma foto uma foto a gente passou um mês falando de tatuagem íntima de Anitta aí no no programa e eu tô vendo essa foto aí eu não consigo imaginar onde tá esse onde tá autorizado nesse bumbum e é claro que eu sou curioso e eu quero saber qual é a parte desse bumbum que tá autorizado e lou você é da fofoca foi por isso que aí é o que a gente chama de negócio de estratégia de marketing que tá ali cobertinho tá ali no cofrinho vamos ver assim ó mas tá ali tá por ali eu acho que a gente vai soltar um conteúdo é ainda porque essa primeira semana a gente tá lançando aos pouquinhos né E aí eu vou revelar ele ao longo dessa semana essa tatuagem mas é que eu manda para a gente vai mostrar com exclusividade aqui o claro manda para gente com exclusividade é verdade faz tempo essa tatuagem no mena não a gente fez para o ensaio foi uma tatuagem é para o ensaio é e eu também tatuei ressignifique no ombro foi para o ensaio especificamente para o ensaio qual qual doeu mais bom então que é esse o pulo do gato foi uma tatuagem artística a de rena é de rena tatuou de rena é isso é uma tatuagem artística é eu tenho o candomblé ainda como um processo que eu eu só posso tatuar fazer uma tatuagem verídica real depois de sete anos de iniciada no candomblé então foi uma tatuagem artística então eu eu ó a gente podia fazer um bolão todo mundo aqui do chat eu acho que a tatuagem é no no ali no no cofrinho ali onde a graciane tatuou belo sabe eu acho que é ali eu acho que ele não vai dar um quebra-cabele eu tô eu tô muito curioso mas eu tô apostando no cofrinho tô apostando no cofrinho e a minha aposta o pessoal do chat tá aqui especulando também ó abro Fernandes falou o que as pazem falou em assuntos preferidos eu já achei que ele ia trazer uma sódia da Lumena que aqui todo dia a gente faz algum sódia também alguma mas não é hoje não e e abro Fernandes falou das mulheres mais bonitas do Brasil ao lado de Guta Regatinha tá assistindo o Pantanal menino tá olha tá babado vários fetiches com o Pantanal inclusive eu acho um tema uma pauta assim sabe uma agenda muito interessante temática quem que é o quem que são as os destaques ali de beleza e fetiche para a a senhora Lula o menino agora você me pegou porque eu é um povo bonito viu o rapaz é um povo bonito não dá para eleger um não Chico não me bote nesse lugar não tá bom eu faço para mim não tá bom tá bom o Lumenar a gente gosta de trazer as pessoas aqui e dá espaço para elas opinarem a respeito dos grandes assuntos da semana é e aí queria fazer aqui é só um é super pontual é super simples mas não sei se a senhora viu ontem vá desculpa vazou é uma cidadã vazou o o Naldo bene e a mulher moranguinho né convidando essa cidadã para um homenagem e aí ela falou Deus que me livre tô fora dessa vazou e aí o Naldo e a moranguinho não tiveram que fazer um vídeo os dois juntos falando porra a gente gosta da 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 né de usufruir tamo aí para jogo e essa cidadã aí não precisava ter feito isso mas nós estamos na pista para negócio queria que a senhora comentasse e desse uma sugestão se possível é a senhora com uma não é uma profissional da psicologia e uma grande entendedora das questões humanas queria saber se a senhora tem alguma sugestão para o Naldo conseguir engajar melhor nesse nesse assunto assim novos tempos novos tempos novos tempos a monogamia aí tá se mostrando com limitações né vamos vamos reconhecer os limites da monogamia e eu acho que Naldão como sempre e a moranguinho também como sempre muito sim eles muito muitas certezas dos dos seus desejos dos seus libidos muitos muito autorizados por que não coletivizar o prazer gente gostosinho ali dá uma variada ali que nunca eu tô com meu inbox misericórdia se eu fosse se eu fosse compartilhar com vocês aqui menino meu inbox tá babado o negócio aqui o Lula tá solteira agora né o povo lá já que o Lula tá solteira tá passando frio em São Paulo o inbox tá babado tô pensando em me autorizar alô Naldão alô mora aqui é o café é o café tá bom pazinha outra questão para ela tratar o que que o senhor sugere é dessa semana eu acho que ela podia dar uma dica para quem é algum famoso influenciador que tem um estrelismo sabe aquela pessoa que vai a um evento e aí todo mundo percebe que ela deu um show de estrelismo eu acho que né normalmente a pessoa que tá caminhando aí para fama e crescendo nessa fama também é ela acaba as vezes se perdendo ali eu queria saber uma dica da Lumena não vou citar nomes aqui né mas queria saber quem é que como é qual como evitar esse estrelismo se se por algum momento Lumena já já ficou um pouco estrelinha demais também olha eu costumo dizer que a galera da imprensa é a galera que eu mais amo assim amo abraço cheio eu cheiro cheiro eu cheiro do cheiro eu quero meu cheiro porque gente cara assim sem essa gangue e sem vocês a gente é ninguém velho a gente é ninguém até porque interlocuções homens saudáveis jornalismos é jornalistas e jornalismo com responsabilidade é o que eu tenho dado sorte de encontrar no meu caminho assim meu Deus mas para essa galera que esquece esquece que na verdade quem assume nossos B.O.s e quem segura o nosso B.O. é a galera ali da comunicação são vocês homens obviamente eu só eu só falo pô eu falo bebê se organize se organize porque tem que pagar a visão tem que pagar a visão porque não tá isso é muito grave isso é muito grave Lu sinceramente sim cara extraordinário Lumen a última questão é a seguinte ontem viralizou um vídeo da Cláudia Raia no Saia Justa entregando entregando que Marisa Monte perdeu a virgindade com Alexandre Frota e enfim eu queria a sua opinião a respeito disso ela ela foi equivocada ela ela passou do ponto qual qual o recado que a senhora tem para Cláudia Raia ou para Alexandre Frota ou para Marisa Monte a senhora pode escolher qualquer um dos três para mandar um recado agora amor I love you amor não tô falando o que acontece gente o povo tá numa vibe assim gente a gente tem que trabalhar com sigilo cadê o código de ética o sigilo não tô brincando eu acho que 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 travou não travou voltei não só não eu acho que poxa frota também frota passou o rodo né rapaz ele passou essa pra mim foi um furo de reportagem eu fiquei chocada eu fiquei chocada Marisinha também menina se autorizou 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 grandão Marisinha rapaz menina menina, Cláudia eu acho que ela tava num bom dia assim ah, vamos abrir aqui fazer uma fofoquinha de leve fazer uma fofoquinha de leve da vazão a notícia é sobre isso Lumena sucesso com o privacy com o conteúdo de sedução e erotismo, tatuagem e tudo mais, muito sucesso tenho certeza que já está bombando e vai bombar cada vez mais queria agradecer aqui a sua gentileza de participar do Central Splash e espero que a gente se reencontre várias outras vezes pra falar mais desses assuntos tão importantes, muito obrigado Lumena Chicão, Lu agradecer o carinho do Splash mais uma vez de vocês muito obrigado mesmo muito obrigado por falar, por poder falar um pouquinho desse lançamento de hoje e é isso gente, pode acompanhar nas redes sociais, o link tá lá vai ter várias surpresinhas novas tatuas e quem sabe um fit aí nesse segundo nesse segundo editorial fit? um conteúdo com alguém? um conteúdo com alguém? eu tô estruturando aqui tô estruturando aqui eu já quero já quero fazer um pedido Lumena e Carol com K hein já fiz o meu pedido soltei aí soltei se rolar, rolou se rolar, rolou né eu vou abrir um processo relativo aí pros contatinhos tô recebendo a inscrição hoje no inbox boa, extrau ele né obrigado Lumena beijo tchau tchau